Hoje o termômetro da vergonha alheia vai nas alturas, porque vamos ver mais uma série de xavecos e flertes pra lá de vergonhosos que rolaram na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você que é noventista, que gosta de ficar de buntuca de longe, só vendo os outros passar vergonha na hora de xaveco, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se nesse canal, que rolaram vídeos divertidíssimos de segunda e sexta-feira. Combinado? Então bora pros xavecos! Se tem xaveco e presepado, é claro que tem ela. Na Maria, que nesse dia não perdeu tempo, foi pra cima do repórter Tiago Oliveira. Agora eu queria te dizer o seguinte, antes de você ir embora, eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático, que eu adoro receber você aqui. E eu quero muito te receber mais vezes aqui. E se eu tivesse uns aninhos a menos, eu ia te pedir em casamento, tá bom? Oxi, olha isso! É um gato! Linha, muito obrigado! Vai com Deus! Um grande prazer estar aqui sempre! Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! O programa Casos de Família vira e mexe, tem barraco, confusão e gritaria, né? Mas nesse dia o amor tava no ar e sobrou flerte até pra Cristina Rocha. As mulheres que são casadas não são cegas, né? É, uma coisa é você achar alguém legal. Você é casada? Hã? Você é casada? Não, eu tô solteiríssima. Depois você me dá o seu contato fora do horário, então. Obrigado! Tchau, gente! E quem diria que até os jurados teriam a audácia de mandar um xavequinho. Mônica e Ozzy que o liga. Bom aluno, viu? Porque ele faz direitinho, danadinho. Eu quero falar que eu achei muito bonito. Você achou, Mônica? Você, inclusive. Obrigada, Mônica. Valeu. Vamos pro... É, gente, eu achei, tá lindo. Mas ele é lindo mesmo. Vale esse tipo de elogio também aqui. A pessoa fica vermelha, né? É um placar de Thiago Pragoso. Muito bom. Galanteador que só Silvio Santos, nesse dia, teve a pachorra de mandar um agarpa acima de Val Marchiori. Ela trabalhava na Bandeirantes. Fazia o programa da Bandeirantes, aquelas ricas e famosas. Não é isso? Não é isso, Val Marchiori? Mulheres ricas. Mulheres o quê? Mulheres ricas. Ah, mulheres ricas. Agora me separei. Tudo bem, você parou. Eu tenho um velhinho aqui legal pra você. A pipa do vovô não sabe mais. Mas pior do que cantada que dá errado, é quando a pessoa simplesmente ignora o chavequeiro. Muito bem, então eu vou tirar aqui da caixinha meu baralho. Alex, segura pra mim aqui por gentileza. Fátima, fala pra todo mundo. A gente combinou alguma coisa antes da mágica? Não, eu nem sabia que ia ter essa... Não, combinamos? Podemos combinar pra depois? Eu tô brincando. Olha só. Então presta atenção agora, dama de copas. Copas. Eu vou abrir aqui meu baralho bem devagarinho, olha só, em câmera lenta. Não deu muito certo. E tem gente que é tão sem noção que decide paquerar até a mulher ou o homem dos outros. Aliás, matéria gravada com o nosso saudoso Paulo Gustavo, que faz muita falta. Quero mandar um beijo pra Fátima e queria mandar dois pro Túlio. Que isso, gente? Já dando em cima de... Amor, acabou de começar uma relação com o Túlio. Fátima, um beijo grande pra você e um caminhão de beijo pra Túlio. Olha, vou te contar. Marido dos antes não é presente de Deus. Talarica. Já o Rafael Cortez nem ligou de estar acompanhado da mãe e foi logo mandando aquele xaveco furado na Babi Rossi. O que uma mulher tem que ter pra você? Um microfone da RedeTV, um cabelo Chanel loiro. Ele é xavequeiro. Olha, ó mãe, mãe. Ele é xavequeiro. Mas é ela, é ela. Olha que maravilha. Você fez uma anoria. Babi, você tá namorando? Não, tô solteira. Eu também estou solteira. Eu não sei. Babi, obrigado. A gente tá junto agora. Não é uma maravilha. Depois você me dá uns toques aí, né? Olha, Babi, eu quero estar engraçada igual a vocês. Eu acho um programa de humor muito inteligente. Isso que é legal. Eu toque, se você quiser, eu posso te dar muito. Ai, menino. Olha a sua mãe. Minha mãe tá aqui. Nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Mas poucas profissões recebem tanto xaveco sem noção do que o repórter de rua. A dona Soraya vem há quatro anos consecutivos pra curtir a parada, olhar o movimento, dar uma paquerada. Afinal, ela tá na pista, né? Você é o meu número. Você quer me complicar. Não, 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 não. Sorte da sua esposa. Rezou direitinho. E claro que na maioria das vezes é aquela cantada furada que só. Algumas, inclusive, nem usam as palavras, né? Já partem com o ataque. Em dez ou quinze minutos, a praça já estava praticamente vazia depois do jogo. E aqui os torcedores, você vê, o clima é de muito amor, o clima é de muita festa. E é assim mesmo. Pelo menos, não é homem, né, Barreto? Porque faz o quê? Um simples sete minutos, passou um monte de homem aqui também querendo dar beijo. Isso aí parece que tá na moda não só aqui na Croácia, mas também aí no Brasil, Barreto. Você é bonito. E o cara, quando é engajado na arte da paquera, não existe lugar nem situação impossível. Ele vai lá e manda sua lábia. Ele já está aqui dentro da viatura, foi preso em flagrante, tentou roubar... Tá, eu falei bem assim, ô idiota, eu não quero ter o celular porque você é uma hipócrita. Mas por que você tentou pegar o celular dela? Você nem conhece? É, pá, eu também, ô Joyce. É Joyce, né? É você mesmo, tá? Tem o maior prazer. Você é tão lindo quanto a natureza, então, desculpa. É, eu não posso mandar. Você bebeu alguma coisa hoje, tá? Com certeza, eu bebi alto, desde cedo. Você tá alcoolizado? Não, ainda não tô porque eu tô já conhecendo você, com certeza eu não estou, tá? Você é tão lindo quanto a natureza. Mas, vez ou outra, o repórter recebe também uma investida de famoso, olha só. O que é que a mulher tem que ser? O que é que a mulher chama atenção pra conquistar o seu coração? Oi, você fala assim, festival assim, tipo, no meio do povo? É, assim, uma mulher daqui, que às vezes você tá aqui em Goiânia, é... Não, aquela ali me chamou a atenção, a conversa... Cara, eu vou te falar que hoje chamaram várias, chamaram a atenção. Tem uma do meu lado direito aqui que já me chamou. E por falar em famoso, nesse dia o assunto lá no Altas Horas eram sonhos picantes. E eis então o que sobra até pra Celton Mello. Antes de começar o programa, a gente conversou... Eu converso com a plateia e ela se manifestou algumas vezes. Ela falou que quando dorme, assim, que tem um sonho, né? No caso, a mulher tem, né? Claro! É por causa que eu me confundi, tipo, daí eu tive esses dias. Ah, você teve esses dias? E foi com alguém que você conhece ou foi... Eu com o Celton Mello. Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Ah, se você se lembra de mais algum chaveca absurdo que rolou na televisão, deixa aqui seu comentário. Se você gostou do vídeo, se divertiu, deixa o gostei, compartilha com todo mundo, esparrama a palavra noventista, manda nos grupos de família e me segue nas redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todos os links estão aqui na descrição. E eu vou deixar aqui ao lado a primeira, a segunda parte, nem lhe sei mais, de vários chaveques furados. É só clicar aqui ao lado e curtir uma boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!